Boa tarde, meu povo Eu vim trazer aqui Essa propaganda enganosa Olha, meu povo Deixa eu ver isso aqui da minha filha Pra me distrair um pouco, né? É a Ima Magnética Olha Tá vendo? Ele disse que tem capacidade de puxar até 200 quilos Gente, os povos mentem demais aí no YouTube Pensa no povo pra mentir Gente, isso aqui, ele e Pedro que eu tava analisando aí Isso aqui Isso é pra puxar ferro, meu povo O povo diz que puxa isso, puxa aquilo Não, é mentira Vocês não acreditam no que esses povos falam Que é tudo mentira, hein? Entendeu? Onde ela vem aqui Nesse sentido aqui Se for pra poço, né? Essa parte aqui Se for pra poço E essa parte aqui Se for pra rasta E ela vem em dois sentidos Tanto aqui Como nesse lado e cá A parte do Ima dela Do lado e do outro Aí eu vou ver Se eu vou puxar o Titanic Puxar o Titanic Porque é tão pequenininho Isso é pequeno demais, meu povo Meu Deus do céu Pequenininho Aquele bicho Que é isso Aquilo É não É não Tá bem Ele veio Com essa corda aqui Eu não olhei o tamanho dessa corda ainda Deixa eu ver Vou ver com essa corda aqui Uma dessa corda aqui Vem com essa gola aqui Diz eles aí Pô, tá vendo eles aí Que ele aguenta puxar até 200 quilos Eu tenho lá dentro De 110 Tá lá dentro da minha esposa Esse aqui é o meu Que eu ganhei, né? Da minha filha Mais velha Aqui Certo Mas não é bem essas coisas Que os povos estão falando aí Não Ah, ele é forte É grandão Não, não é isso Bem Que a turma fala aí Não Se fosse isso aí Eu ia buscar o Titanic Lá embaixo Puxava ele na tora Gente Isso aqui é só pra pegar Que ele é ferroso Material ferroso Inox ainda vem Certo Mas material ferroso Ele pega bem As moedas Certo Se for de ferro De aço Ele chama Mas ninguém dizer Que pegou diamante Pegou Isso é mentira Tudo mentira Tudo balela Tá bom, meu povo? Aqueles que gostar aí Compartilha Dá o like Certo Fico grato É Tudo vai dar em vídeo Agora, né? Os acontecimentos Que houve aí Comigo aí Minha família Aí Tô sem cabeça Pra fazer vídeo Só botei isso aqui Por botar mesmo Quando eu vou ficar Fazendo vídeo Só Deus é quem sabe Não tô mais com Cabeça Fazer vídeo Tá bom? Muito obrigado A todos aqueles Que dêem legal Pelo meu vídeo Fico bastante grato A todos os amigos Do YouTube Que Que viu meus vídeos Agradeço muito Tá bom? Que Deus Deus continue abençoando Cada um de vocês O velho Vai ficando por aqui Quando eu voltar Eu não sei Quando eu voltar A fazer um vídeo Só Deus é Quem sabe Porque Eu não sei não Só o papai do céu Tá bom? Tchau E que Deus abençoe Fui E que Deus abençoe